Música 6 horas e 25 minutos e a gente fala de mais uma condenação aí, contas reprovadas no interior do estado depois de ser condenado pelo Tribunal de Contas aqui do Amazonas a devolver mais de 13 milhões de reais aos cofres públicos o ex-prefeito de Nhamudá, Mário José Chagas Paulain, foi condenado novamente nesta quinta-feira pela Justiça Federal a ressarcir o valor de quase 5 milhões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb a condenação de Paulain por improbidade administrativa atendeu o pedido do Ministério Público Federal do Amazonas que o acusou de não prestar contas da aplicação dos recursos do fundo além da restituição, ele deve pagar multa no valor de 5 mil reais, perder a função pública caso esteja ocupando e também ter suspensos os direitos políticos pelo prazo de 5 anos além da proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais por intermédio de pessoas jurídicas, das quais seja sócio pelo prazo de 5 anos o projeto que regulamentou sessão onerosa de postos de petróleo leiloados pelo governo federal vai destinar mais de 350 milhões de reais para o Amazonas a maior parte desse recurso deve ser usada para cobrir os rombos da Previdência Depois de negociações entre os parlamentares, o texto foi para o plenário da Câmara dos Deputados com a maioria a favor da proposta, a partilha dos recursos do mega leilão do pré-sal foi aprovado dos 106 bilhões de reais que serão pagos pelo bônus de assinatura 33 bilhões ficam com a Petrobras, o restante do dinheiro vai ser dividido 15% do que sobrar vão para os estados e mais 15% para os municípios brasileiros Só o estado do Amazonas vai receber 358 milhões de reais e pelo menos parte da verba já tem destino certo deve ser utilizada para reequilibrar as contas previdenciárias aí sim, o que sobrar vai poder ser investido em outras áreas O texto ainda segue para o Senado e em seguida para a sanção presidencial Para o governador Wilson Lima, uma PEC paralela que deve incluir estados e municípios na reforma da Previdência vai deixar o Amazonas numa situação mais confortável na área A gente vir mais vezes aqui em Brasília para que a gente possa amadurecer que proposta finalmente nós devemos apresentar para que ela seja viável do ponto de vista técnico e também do ponto de vista político O Ministério da Cidadania começou a convocar mais de 5 mil ex-beneficiários do programa Bolsa Família a devolverem recursos recebidos indevidamente Olha, no total, as cobranças chegam a quase 6 milhões de reais dinheiro que deve ser devolvido aos cofres públicos A Patrícia de Paula é quem explica essa história para a gente na tela dos 6 horas Exatamente, o Ministério da Cidadania está convocando que essas pessoas prestaram informações irregulares intencionalmente ao Cadastro Único para Programas Sociais ou tinham renda superior ao permitido para participar do programa Eu volto com você ao estúdio Obrigada, Luiz Não era a Patrícia A Patrícia depois traz informações aí para a gente Luiz Rodrigues trazendo essas informações sobre os dinheiros desviados do Bolsa Família Agora eu chamo os meus telespectadores para saber qual é a Manaus que você quer para o futuro Vamos ver no vídeo? A Manaus do meu futuro é uma Manaus com mais investimento em educação, cultura e principalmente no turismo Você também pode mandar seu vídeo Está aí o WhatsApp na sua tela É o 993276649 Manda seu vídeo para a gente Fala qual é a Manaus que você quer para o futuro que até o dia 24 de outubro a gente mostra ao vivo aqui no 6 Horas Notícias Você vai ver a seguir Tem a questão do Bolsa Família que a gente já deu mas a gente vai mostrar ainda nessa edição que hoje é comemorado o dia de combate à obesidade Olha, muita gente Manaus ainda tem índices alarmantes de obesidade aqui no nosso estado Tanto na capital quanto no interior do Amazonas A gente mostra uma reportagem especial daqui a pouquinho para você São 6 horas e 30 minutos Eu volto já Música Música Legenda Adriana Zanotto